Não mereço você Sei que você guardará uma lembrança Não mereço você Sei que devo esquecer Mas sempre na história do mundo Houve alguém que perdeu seu amor por amar É demais Sobre montes de pedras também nascem flores Vou viver a vida morrendo de amor por você Não mereço você Sei que vou me afastar Mas ainda me resta a esperança De ver que você guardará uma lembrança Amor Sobre montes de pedras também nascem flores Vou viver a vida morrendo de amor por você Não mereço você Não mereço você Sei que devo esquecer Mas Sempre na história do mundo Houve alguém que perdeu seu amor por amar Demais Amor 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 Amém.